Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver alguns exemplos sobre a evidência molecular para as relações evolutivas. Este primeiro exemplo diz o seguinte. Uma investigação foi realizada em quatro espécies de plantas diferentes para determinar qual das três espécies estava mais intimamente relacionada com uma espécie de planta desconhecida. Os resultados da investigação são mostrados na tabela de dados abaixo, nesta aqui. Qual espécie de planta parece estar mais intimamente relacionada com a espécie desconhecida? Explique sua resposta. Bem, pause este vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Ok, vamos fazer juntos aqui agora. Temos aqui estes dados em que, na primeira linha, temos a nossa espécie desconhecida. Nós sabemos que ela testa positivo para a enzima M. Isto está em branco porque diz quantas diferenças em sequência de aminoácidos estão presentes entre as espécies de cada linha e a espécie desconhecida. E, claro, a espécie desconhecida tem zero diferenças porque é ela mesma. Aqui, temos a coluna com o padrão das bandas de eletroforese em gel. O que queremos fazer aqui é procurar o máximo de semelhanças possíveis com a nossa espécie de planta desconhecida. Primeiro, olhamos aqui para a enzima. Temos o teste positivo para a espécie desconhecida. Aí, temos negativo para a espécie 1 e positivo para as espécies 2 e 3. Então, essa espécie 1 parece não ser semelhante. Então, vamos tirá-la daqui. Agora, olhando para as diferenças em sequências de aminoácidos, essa espécie 1 tem quatro diferenças em aminoácidos. Então, isso confirma a nossa crença de que essa espécie é a mais diferente em relação à nossa espécie desconhecida. Mas, ao olhar para as espécies de plantas 2 e 3, a espécie de planta 2 tem menos diferenças. Sendo assim, a espécie de planta 2 está parecendo ser o candidato principal. Afinal, a espécie de planta 3 tem mais diferenças. Por último, ao olhar no padrão de bandas da eletroforese em gel, a espécie de planta 2 tem exatamente o mesmo padrão que a nossa planta desconhecida. E é a única com exatamente o mesmo padrão. Sendo assim, devido a isso, eu estou me sentindo muito bem dizendo que a espécie 2 é a mais próxima de estar relacionada com a espécie desconhecida. Então, vamos escrever aqui a resposta. 2, porque tem o mesmo padrão de bandas. Além disso, temos apenas uma diferença na sequência de aminoácidos, e ela testa positivo para a enzima M. Vamos ver outro exemplo agora. Esse outro exemplo diz o seguinte. Cientistas tentaram determinar as relações evolutivas entre três espécies de tentilhões, A, B e C. Para fazer isso, eles examinaram as características físicas e o DNA dessas espécies. O DNA foi extraído de todas as três espécies e analisados por eletroforese em gel. Os resultados são mostrados no diagrama. Aí, depois desse diagrama, a questão pergunta, qual afirmação melhor descreve o método usado acima para determinar as relações evolutivas entre as três espécies de tentilhões? A primeira alternativa diz o seguinte, examine a estrutura dos bicos e compare-os. A 2 diz, observe o comportamento e características físicas de todos os tentilhões e agrupe-os por semelhanças. A 3, obtenha evidência molecular de todas as três espécies e identifique semelhanças. A quarta alternativa, compare ancestrais comuns de todas as três espécies e veja se eles são iguais. Pause o vídeo e tente pensar em qual dessas opções você prefere. E aí, pensou? Vamos pensar nisso juntos aqui agora? Claramente, os cientistas estão olhando para a evidência molecular. Eles estão pegando o DNA das diferentes espécies, estão amplificando eles, o que significa que eles estão fazendo um monte de cópias de certas sequências desse DNA e estão passando um gel, o que significa que eles permitem que aqueles segmentos diferentes possam ser separados nesse gel. Os segmentos menores vão para essa parte aqui de baixo e os segmentos maiores vão ficar aqui mais acima. E quanto mais semelhanças você tem nessa eletroforese em gel, bem aqui, nesse padrão de bandas, mais semelhante provavelmente é o DNA. Então, eles estão definitivamente usando evidências moleculares. E a opção 3 é a única que fala sobre a evidência molecular. Então, eu vou marcar essa daqui. Foi dito aqui inicialmente que eles examinaram características físicas e o DNA dessas espécies. Então, você poderia até dizer que as estruturas dos bicos foram analisadas e comparadas, mas isso é muito específico. Não foi dito com certeza o que eles estão fazendo aqui, ou seja, quais características físicas que eles estão olhando. Porém, sabemos com certeza que eles estão obtendo evidências moleculares de todas as três espécies, e eles estão identificando as semelhanças. Agora, depois disso, é pedido o seguinte. Com base nos dados que coletaram usando eletroforese em gel, rotule o diagrama de árvore ramificada abaixo, escrevendo as letras A, B e C para representar as possíveis relações evolutivas entre as espécies A, B e C. Então, pause esse vídeo novamente e veja o que você consegue descobrir com isso. E aí, conseguiu? Vamos fazer isso juntos aqui agora? Vamos observar aqui o padrão das bandas novamente? Eu vou redesenhar o que foi feito aqui no problema, ok? A questão colocou uma árvore parecida com essa aqui, e foi pedido para colocar as letras A, B e C aqui nesses espaços em branco. Uma forma de pensar sobre isso é que esses dois estão mais intimamente relacionados. Eles têm um ancestral comum mais recente do que esse aqui. Então, ao olhar aqui os padrões nessas bandas, fica muito claro que temos essa banda aqui semelhante em A e B. Também temos essa banda semelhante em A e B, e também temos essa banda bem aqui em comum, embora C também tenha. A única outra banda que apenas A e C têm em comum são essas aqui. Repare que além da última, B não compartilha mais nada com C. Portanto, está bem claro que A e B compartilham mais padrões de bandas. Então, a gente pode colocar aqui que A e B têm um ancestral comum mais recente, e que C está mais distante. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo isso aqui direitinho, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau!